E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo galerinha, olha só, estou fazendo, eu não né, um mecânico melhor dizendo, fazendo o freio do Camry, desde que eu comprei ele estava já pronto para precisar fazer, vamos dizer assim, em algum tempo e agora essa semana ele começou a gritar e eu resolvi fazer logo todo o freio, mandar fazer, fui na loja, comprei os discos, de discos e pastilhas eu gastei aqui 288 dólares, os discos estão bem acabados aqui, esses são os discos antigos, essa aqui já está com um disco novo, esse aqui também e desse outro lado já está com um disco novo também, o que houve com esse? Tem um parafuso aqui que ele não consegue tirar, ele vai ter que extrair por causa do ferrugem, então ele saiu foi pegar uma ferramenta, disse, não no chão com as pastilhas de freio, tudo pronto já, então ele me passou o seguinte, vou chegar aí hora tal, com duas horas, resolvo tudo para você, tudo realmente, realmente a gente não estava contando com esse imprevisto, mas o cara trabalha bem rápido, se vocês aí, quem estiver aqui quiser o contato dele, que eu perguntei até se ele queria aparecer no vídeo, ele disse, não, 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 eu tenho vergonha e tal, já até apareceu em outras épocas ali, logo quando chegou, mas ele disse, não Demê, eu prefiro falar com o pessoal, para passar o contato aqui, vão ficar a gente entrando em contato no Brasil, quem estiver aqui, 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 se tiver meu WhatsApp, manda mensagem para mim, se precisar do mecânico, eu passo o contato dele para você, foi assim que eu combinei com ele, vai estar de boa, vamos ver se vai ficar bom, tem tudo para ficar bom, está trocando só os discos, e outra coisa, a troca da partilha de freio lá, na Eurozone, ele me falou que é por tempo tempo, tempo indeterminado aí, não sei quanto tempo, e os discos garantia de dois anos, então, nos próximos dois anos, pelo menos o cano vai estar, vamos dizer assim, coberto com a parte de freio, né, que é muito importante, está fazendo menos seis graus, está muito frio, mas, eu até perguntei a ele, cara, tu vai trabalhar nesse freio, ele disse, não se preocupa não, porque é mecânico acostumado, tem aí roupas apropriadas para trabalhar externo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. batata normal né cozinhar cenoura vou também botar um pimentão vermelho vai ficar gostoso ela vai demorar a fazenda vou começar agora com devagar que foi menina é louca ela tá assistindo aqui o que quer que você tá vendo é o globo de ouro aqui que o que está apresentando na globo internacional caldeirão de ouro caldeirão de ouro ela pode fazer mais aí a gente não tem aniversário amanhã gente tá certo então vou vou deixar aqui fazendo um time lápis a cozinha e já apagou e talvez não acorde nem para comer e ela tem essas crises a gente já tá aqui eu coloquei um pimentão vermelho lá como eu falei para vocês só esperando a hora de entrar com a cenoura e com a batata o cheiro já tá bom enquanto isso vamos responder alguns comentários terminei a casa nem vou fazer arroz vamos comer com pão mas gente não sei nem se eu vou acordar lá porque quanto mais ela repousar melhor ela aí dormindo chegou mais em mim aqui em casa amigo uma chuva de mim e vai chegar red bull também para a gente botar no carro e vender esses aí é frio que eu deixo aqui os outros eu levo no carro então galerinha amanhã a gente volta vou assistindo altas horas conversando com o pessoal lá da minha família lá no Brasil vejo vocês amanhã bom dia estamos indo para a igreja olha menos nove olha aqui o que acontece tudo que é água vira gelo por isso que nessas temperaturas a gente tem que ter muito cuidado com black ice faça um vazamentozinho de uma casa que se transforma em gelo e aí gente tá melhor né eu tô meio enjoada ainda né vou botar aqui docinho peguei Estamos chegando agora no mall Acabou a missa e a gente veio Comprar mais um presente E trocar outro presente aqui Mais um presente Dessa vez para a Céssia O aniversário de Céssia O tema do aniversário Vai ser anos 80 É que ela é fã Do Friends Caio disse que a menina já assistiu umas 4 vezes É sério, a gente vai ficar aqui atrás desse carro Vou ter que esperar Você quer descer logo? Está bem na entrada Dois carros Que a gente vai estacionar Nós perdemos a vaga Perdemos a vaga Está brava Está melhor? Estou reclamando É, já está reclamando Está bem Olha, estes estacionamentos aqui Para veteranos Para grávidas Não, mas aquilo ali não é para grávidas Com a buchinha eu posso passar Estou grávida E a porta? Lá vamos Mais para um giro Vai logo Desça Vai, que é bem aqui Do lado direito Anda Dei meu celular É porque eu estou na urgência, galera Eita, que choque eu levei agora Estou na urgência de ir no banheiro Eita, meu Deus Está dando choque Temperatura baixa Vamos lá Alívio, gente Vamos procurar a doutora Eu acho que ela está aqui dentro da Pandora Daquilo Ela vai comprar o presente da Sesse E a gente vai aqui na Apple, né? Porque Vindo no mall E não entrar na Apple Ela disse que eu sou doente É que eu sou louco por essa loja Então, gente Fui na loja da Apple Mas Quem viu o que eu gravei Foi apenas a galera Que estava Me seguindo lá no Instagram Fiz uma live Quase uma hora de live E a gente saiu Distribuindo Olha, o carro está aqui do lado Esqueci que estava aqui Os preços colocando E fui mostrando, né? Os preços aí Ao pessoal Então Me segue no Instagram Porque lá vocês vão ficar acompanhando melhor Em tempo real Já que eu estou colocando apenas Dois ou três vlogs por semana Então o Instagram está sendo A peça fundamental aí Para quem quer acompanhar a minha vida Deixa o dedo do like Não vai esquecendo disso, hein? Terminamos aí Uma parte da edição Já está com 17 minutos Agora é incluir Lá no Nesse vlog Lá o aniversário da SESI Que a gente vai para lá São 12h43 Que horas vai começar o aniversário, mãe? Quatro horas Então daqui a pouco A gente está seguindo para lá E vocês vão comigo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então galera, espero que tenham curtido aí o resumo do final de semana, se curtiram, deixa o dedo no like, comenta, compartilha, não se esquece aí, precisando de visto, a Luciana tá aí o contato dela, precisando de apartamento na região de Boston, também tem o contato aqui da imobiliária, manda mensagem lá precisando falar comigo, tem meu contato comercial, é na fanpage. Tenham todos uma boa semana. Tent hungryenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto